Continua sendo procurado o homem que invadiu a casa da ex-companheira e matou o atual namorado dela. A ação criminosa resultou na morte de Marcos Samuel Ferreira. Isso aconteceu na cidade de Manhuaçu. Deixa eu chamar Ivan Duarte pra abrir os trabalhos com a gente aqui também, contando desse crime em Manhuaçu, ao que tudo indica, com um fundo passional, né Ivan? Boa tarde pra você, a informação. Oi, Nicoméides, boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui por essa edição do Balanço Geral. Boa semana pra todo mundo. A questão é a seguinte, Nico, no boletim de ocorrência não diz a motivação, se é realmente passional ou se o homem que morreu e o suspeito, eles já tinham alguma outra desavença. Mas a verdade é que esse crime foi registrado na rua Messias Leite, no bairro Santa Luzia, em Manhuaçu. O crime aconteceu na madrugada de sábado pra domingo. Foi por volta de cinco horas ali com o dia já amanhecendo, Nicoméides. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa da ex-companheira dele e efetuou disparos de arma de fogo na cabeça do atual namorado dela. O corpo de bombeiros esteve no local e constatou a morte de Marcos Samuel Ferreira. O jovem tinha só 24 anos de idade. Ele era natural da cidade de Santo Antônio do Grama, cidade essa que o corpo dele foi liberado para os serviços funerários. A PM faz um rastreamento para tentar localizar o suspeito de matar essa vítima, Nico. Ele ainda não foi localizado, mas agora a polícia civil também entrará na jogada, né? E conduzirá uma investigação para descobrir realmente se a causa é passional, como tudo indica que sim, ou se as duas pessoas já tinham alguma desavença anterior. São essas informações. Eu volto com você, Nico. Quando aparece, entrou na casa da Eze e matou o atual, já está na cara que é passional, né? É, senão não teria essa observação aí na ocorrência, né?